Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns números da PDG, referencial terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí como é que estão os números da empresa, para ver se existe alguma oportunidade aí, ou se apenas aí ameaça ou armadilha. Vamos ver aqui então, vamos fazer diretamente aqui os custos, despesas, basicamente a demonstração de resultados, vamos pular diretamente aqui para o fim já, porque não tem muito detalhe a ser observado, em função dos números bem negativos da empresa, vamos observar aqui em cima outros números indicadores, Então vamos ver já daqui o que está acontecendo, né? Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, janeiro a setembro, ok? A receita líquida avançou 22% de 74.214 para 90.505, um ganho de 16.291. Os custos reduziram de menos 72.279 para menos 37.361, um ganho aqui de 34.918 em função da redução de custos. Então, com aumento de receita e redução de custos, a empresa fechou com lucro bruto 51.209 aqui, maior de 1.935 para 53.144, 2.600% aqui. As despesas receitas operacionais, elas passaram de menos 101.625 para menos 121.535, um aumento de 19,6% ou menos 19.910. A equivalência patrimonial teve uma leve redução aqui, então o lucro operacional fechou aqui 30.847 mil maior, passando de um resultado negativo para um resultado menos negativo, ok? Apesar da variação positiva aqui, os números estão bem negativos, ó, lucro operacional aqui no caso prejuízo operacional de menos 98.718 para menos 67.871, uma redução aí no prejuízo operacional de 31,2% ou 30.847. Já o resultado financeiro líquido passou de 106.385 para menos 500 mil. Então, o lucro antes dos impostos, no caso o prejuízo aqui nos 9 meses 23, saiu de 7.667 para um prejuízo de 567.898, negativo, prejuízo. Adicionando imposto de renda, contribuição social, passamos de um crédito para um débito, então ela fechou aqui com o lucro líquido aqui nos 9 meses 22 de 276.470 contra menos 569.978. E já aqui atribuiu aos sócios controladores de 279.907 para menos 565.606, ok? Então, os números estão bem complicados, né? A empresa não está trazendo resultado operacional, lucro operacional, então é muito complicada a situação. Receita líquida últimos 12 meses 135.609, prejuízo últimos 12 meses 923.951, margem líquida bem negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação 3T23, R$2,90. 9 meses 2023, R$7,27 de prejuízo por ação. E últimos 12 meses prejuízo por ação, R$11,88. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$0,43. PL 12 meses negativa em função dos prejuízos. 3 por valor patrimonial aqui está, menos 0,01 com valor patrimonial por ação de menos R$69,17, já que a empresa está com patrimônio líquido negativo, ok? Valor de mercado, R$33.447, dividendos 0, 0% aí últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos 204.356. E a empresa possui um prejuízo acumulado aqui de R$12.318.000. E patrimônio líquido negativo, menos 5.380, ok? Eu acho importante a gente sempre observar os números, né? A gente aprende bastante aí também observando empresas que não estão tendo boa performance. Então, eu acho importante aí levar em consideração, mesmo porque ela está com um certo volume aqui na bolsa, né? Então, é importante falar a respeito. A empresa começou o ano aqui com as ações valendo R$0,43 por ação. Último valor aqui R$0,42 por ação. Ou seja, R$0,01 a menos aí do começo do ano para cá, ou menos 2.3%. Bom, realmente não tem muito o que observar aí, né? Em função dos números bem complicados aqui. É isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.